Ao ver Jesus se aproximar para receber o batismo, João Batista reconheceu nele o Messias e anunciou Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E logo em seguida afirmou Ele vos batizará com o Espírito Santo Como viver esse evangelho no dia de hoje? Jesus tira o pecado do mundo, mas não só A salvação cristã não é algo apenas negativo, um tirar o pecado É sobretudo algo de positivo, a salvação é um dar, um infundir, uma vida nova, a vida do Espírito Ele vos batizará com o Espírito Santo, disse o Batista A salvação cristã é um renascimento, é um dom que recebemos de Deus ao qual precisamos sempre ser gratos